Então vamos receber nesse instante então a Sara Shiva, nossa convidada a fazer a sua fala, a sua palestra. Fique à vontade, vamos receber então a Sara Shiva com a salva de palmas. Olá queridos, graças e paz. Também queria dar um alô para todo mundo que está acompanhando a gente, que eu já postei na internet, já tem um monte de gente ligada na gente lá na TV Câmara, não é isso? Que acompanha. E eu fiquei muito honrada com o convite para falar aqui, porque tem um inciso gerado no meu coração, uma oração, uma intercessão pelo Brasil e eu vejo que foi a mão de Deus que me colocou num trabalho que eu não esperava, que é um trabalho hoje que eu faço com mulheres. E a mulher, ela tem um poder muito grande dentro da questão familiar. O homem realmente, algumas pessoas até me chamam de machista, falam que eu sou machista, eu não sou machista nem feminista. Eu sou uma pessoa que quero resgatar os princípios da palavra. Mas, porque machismo não é de Deus, nem feminismo é de Deus. Mas, algumas pessoas me chamam de machista porque eu falo que o homem, ele tem uma inteligência, graças a Deus, para ser o sacerdote, que às vezes falta na mulher uma esperteza que o homem tem. Mas, infelizmente, não são todos, né? Às vezes, algumas pessoas ficam meio assustadas com o que eu falo com as coisas meio rasgadas. Mas, o homem, de modo geral, ele tem tido uma sabedoria melhor para se relacionar com a mulher. E a gente sabe que a família, ela começa no flerte, no relacionamento de um homem e uma mulher. Sem um homem e uma mulher juntos, não tem como gerar os bebês e as crianças e procriar e tudo mais. Então, não tem família. A gente sabe que existem muitos lares. Eu sou uma mãe solteira, tenho uma filha de 22 anos. Existem lares feitos por um pai e uma mãe só. Mas, isso não foi o projeto de Deus. Deus, ele não planejou assim. Ele queria que fosse um homem e uma mulher com seus filhos. E daí que tudo começa. E a mulher, ela tem sofrido. Principalmente na nossa nação, vamos falar do Brasil. O Brasil, ele tem tido um problema sério com a mulher. Eu vou falar um pouco sobre a importância da autoestima. A gente tem que trabalhar a autoestima das mulheres hoje na construção da família. Porque o Brasil tem tido um comportamento com a mulher de objeto. A mulher brasileira, ela tem se acostumado a ser objeto. Ontem eu estava assistindo horrorizada a um documentário, uma matéria na televisão sobre as mulheres nos metrôs, nos trens. E grupos de homens que, inclusive, fazem redes sociais e páginas se intitulando Os Encoxadores das Mulheres. E Deus tem feito algo muito especial em mim há alguns anos, já. E, infelizmente, eu não nasci princesa como eu sou hoje. Eu vim até, eu acho que um pouco de palhafatosa, mas é porque piruíce não tem jeito, né? É um problema, assim, da personalidade da pessoa. E não tem jeito, é Jesus cura. Aí, eu não nasci assim, né? Eu era uma mulher que eu, numa determinada idade da minha juventude, eu comecei a me relacionar da forma errada, com uma autoestima totalmente dilacerada. Eu tive sorte porque o meu primeiro relacionamento foi o pai da minha filha, que era um homem bom, um homem fiel, um homem respeitador. Mas quando o meu casamento não deu certo, imagina, não tinha Jesus, não tinha nada. Quando não deu certo, eu fiz como a maioria das mulheres que não tem orientação. Eu me joguei no mundo, me joguei nos relacionamentos, acreditando que eu poderia trocar de parceiros e que estava tudo bem. E fui cada vez ficando mais arrebentada emocionalmente, porque cada vez que você toma uma decepção fora, você fica com feridas e, sem querer, você leva essas feridas para o seu próximo relacionamento. A mulher, ela depende muito da opinião do homem, a brasileira, né? A brasileira, ela é muito ligada na opinião masculina. Há uma certa ilusão no Brasil, da própria mulher, ela acha que ela é livre. A mulher brasileira, ela acha, por exemplo, que usando roupas indecentes, muito sensuais, ela está afirmando para os homens, olha, eu uso o que eu quiser. Mas ela não percebe que ela está sendo prisioneira. Por quê? Porque o homem, ele sente prazer de olhar. A mulher, não. A mulher, ela sente prazer de ouvir, de sentir, né? O homem, ele tem uma natureza, os homens que estão aqui podem testificar isso. Uma natureza, uma coisa que Deus fez, né? O homem gosta de olhar. Eu me lembro de um texto bíblico, Ezequiel 24, 16, onde Deus vira para o profeta e Deus afirma isso. Ele fala, hoje, Ezequiel, eu vou tirar, a tua mulher vai morrer. Eu vou tirar a delícia dos teus olhos. Eu vou tirar o prazer dos teus olhos. Quer dizer, a própria boca de Deus fala que a mulher, ela tem o poder de dar prazer ao homem. Só o homem olhar para ela. É o poder dado por Deus à mulher. A mulher não tem culpa, ela não tem como fazer, não tem como mudar isso. Então, hoje a gente vê um problema sério. Porque as mulheres, elas entram em crise. Elas querem a aprovação dos homens. O homem, ele tem um poder grande de fazer a mulher se sentir bonita, da autoestima dela melhorar. E ela, em busca dessa satisfação, ela começa a achar que vou ser livre, vou botar roupas indecentes, vou ser uma mulher atirada. E ela acaba ficando escrava disso. Por quê? Porque ela não consegue encontrar o resultado. O resultado do respeito, o resultado do carinho, o resultado que ela tanto quer do homem. Ela encontra o contrário. Ela acaba se tornando objeto. Como eu estava te falando, eu não nasci assim, né? Não era essa pessoa que eu sou hoje. Eu tive um período da minha vida que eu caí no mundo e me tornei o que a gente chama, não se escandalize, eu sou uma carioca, para o carioca isso é uma palavra super normal, não se escandalize, mas eu me tornei o que a gente chama lá no Rio de cachorra, né? Ou cachorrete, a mistura da cachorra com a peribete. E o que é a cachorra? Tem gente que te escandaliza. Oh, você falou uma palavra. Não, cachorra não é mulher do funk. A cachorra nada mais é do que a mulher que come migalha. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele foi resolver o problema da mulher cirofenícia, a mulher chegou para ele e falou, resolve lá meu problema. Ele falou para ela, não é bom dar para os cachorros a comida dos filhos, das criancinhas. O que ela disse? Não, mas os cachorros comem da migalha que cai da mesa. E ele falou, eu nunca vi fé igual, vai que tua filha está curada. Então, o que acontece? Muitas mulheres têm agido como cachorras. Mendigas emocionais, comem migalha que cai da mesa do homem. O homem joga qualquer migalha, ela, pelo amor de Deus, desesperada. E alguns homens ficam satisfeitos com isso. Ah, é porque eu não quero ter trabalho, eu não gosto de ter trabalho, não gosto de me esforçar. Alguns homens pensam assim, até o dia que eles se tornam pais. No dia que eles se tornam pais, que eles têm uma filha mulher, que eles veem a mocinha deles criar um seio, criar um corpinho já de mocinha com 12, 13 aninhos, aí eles mudam completamente a maneira de pensar. Porque eles se colocam no lugar da filha. Eles sentem o que é ser usada, porque eles se colocam no lugar da filha deles. Eles não querem um homem olhando para a filha deles como cachorra. Eles não querem que a filha deles, como a migalha, seja uma medida emocional. E aí é que o homem começa, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas aí já é tarde. A menina já está com 13 anos com a cabeça formada. Eu estava escandalizada esses dias, vendo, eu me escandalizo, porque eu esqueço que o estado do nosso país está assim. Escandalizada com a campanha, não achando ruim, achando bom, é claro, mas com a campanha do ADPV. Está espalhado por todo o Brasil os cartazes da campanha de vacinação do ADPV. Tudo bem. Só que quando eu era adolescente, eu tenho 41 anos hoje, quando eu era adolescente, a campanha era para meninas a partir de 17 anos. Porque a gente estimava que uma menina, uma moça, começasse a ter vida sexual quando fosse muito cedo, com 16. A campanha de hoje está massacrando aí, para todo mundo ver, está muitos cartazes espalhados pelo Brasil, está aí para todo mundo que quiser ver, a partir dos 11 anos. E a gente sabe que isso foi trabalhado em cima de estatísticas. Estatísticas que estão provando que as garotas estão tendo relações sexuais aos 11. Socorro, gente. Nós precisamos acordar, porque o que está acontecendo é que se nós, como povo, que tem princípios das escrituras, pessoas até que não são cristãs, mas que têm os princípios do bem, que entendem que eu estou falando uma coisa muito séria, se nós, como sociedade mesmo, não nos unirmos para restaurarmos e fazermos uma mudança de curso na nossa cultura, acerca de relacionamento, nós não vamos conseguir resultado no futuro do Brasil. Porque hoje o problema começa na mulher. Eu acho que tudo começou na mulher lá, desde o Erdem, né? Porque a serpente, quando olhou para o homem, ela falou, bom, o homem cai pelos olhos e a mulher pelo ouvido. Eu sou feia para caramba. A serpente falando consigo mesmo, né? Eu sou feia para caramba. Eu não vou conseguir chamar a atenção desse cara, porque ele não cai pelo ouvido. Agora, eu sou a serpente, né? Pensando consigo mesmo, eu sou muito boa de lábia, a mulher cai na lábia, eu vou no ouvido dessa mulher, que é bonita para caramba, e ela vai fazer o trabalho para mim de levar ele pelos olhos. E realmente foi esse o trabalho que a serpente fez. Um homem, entre Deus e uma mulher, escolheu ficar com a mulher, porque ele podia ter chamado Deus, mas ele escolheu. E aí veio todo o problema que a mulher está colhendo até hoje. Existem países muçulmanos onde a mulher vive no tempo do Antigo Testamento, com burca, com a ditadura de não poder ser sexy. Por quê? Porque o homem culpa a mulher. Se a mulher for estuprada em países assim, ela é ainda condenada a 40 chibatadas por ela ter sido estuprada. porque eles não tiram da mulher a responsabilidade. Eles colocam nela, se você for sexy, se algum homem te desejar, a culpa é tua. No Brasil, nós não temos esse problema. E pelo contrário, tem hora que eu gostaria até te dê umas burquinhas aí para botar em algumas irmãs. Porque tem umas que literalmente elas pegam a sua beleza, a sua formosura, a sua graça, e elas usam para destruir pessoas e famílias. No intuito de fazer o homem surtar. E muitos homens não têm ainda uma maturidade para fechar os olhos. A maioria não tem. A maioria é viciada em... Ah, ah... Porque dá prazer, né, homens? Dá um prazer enorme pro homem olhar, né? E é difícil. Nós temos que lutar pra restaurar essa cultura, lutar pra ensinar pra todo mundo que a gente puder ensinar que estiver aberto a aprender tanto os rapazes quanto as meninas. As meninas a terem responsabilidade e os homens a guardar os olhos pra sua mulher. Desde a época de solteiro tem que aprender a guardar os olhos. Porque se você não acostuma solteiro, você vicia na época de solteiro de olhar, você não larga esse vício casado. E às vezes eu aconselhando algumas moças, elas falam pra mim pastora, por que que o meu marido pede pra eu usar roupa colada, roupa curta, roupa indecente? Por que que o meu próprio marido quer? Ele reclama se eu sair com um vestido mais tampadinho como o teu, tampadinho, romântico. Eu costumo colocar essas roupas pra tentar mostrar pras pessoas, tanto pra mulheres como pra homens, que é possível chamar a atenção. É possível você chegar e saudar você se precisar ser sensual. Eu acho que eu exagerei, eu vou botar um broxizinho discreto, né? Um broxizinho discreto, um broxinho... É o que eu te falei, é da personalidade da pessoa. É a personalidade. Mas o que que eu tô tentando te dizer é que as mulheres chegam pra mim e perguntam muitas, pastora, o que que eu faço? O meu marido, ele quer que eu use. E aí eu tento explicar pra ela, querida, é um problema cultural. Você tem que chegar pro seu marido e com muito amor mostrar pra ele que você tomou uma decisão de ser delícia dos olhos dele, não da torcida do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, do Fluminense, né? Do São Paulo. Você agora quer ser delícia dos olhos do teu marido, não da galera. É difícil, por quê? Porque a maioria dos homens que pede pra esposa colocar essa roupa, ele pede porque ele olha pras outras. E ele entra num processo interno de competição com os homens na rua. Como os homens estão com a mulherão, ele quer mostrar. Também tem um mulherão, tá vendo? Olha, eu tô olhando pra tu, tu também olha pra mim pra tu ver que a minha também é boa. Então, é um problema cultural. Nós temos que mudar isso. Nossa visão de relacionamento tá errada. E isso começa na mulher. A importância da autoestima da mulher, por quê? O que que tem a ver, né? A autoestima da mulher com isso? Porque se a mulher, ela entende, o que que é autoestima, né? No dicionário. Se a mulher entende o valor que ela tem, autoestima é isso. É você entender o seu valor. É você ter consciência do seu valor. Se a mulher, ela entende o valor que ela tem, o valor de ser mulher, a importância de ser mulher. Quando eu falo a importância de uma mulher, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Na mente de todo mundo aqui, quando você fala qual é a coisa mais valiosa de uma mulher, a gente pensa logo no quê? Mãe. Todo mundo aqui teve mãe. Se você não foi criado pela sua mãe que te gerou, você foi criado por uma mãe substituta, por uma avó, por uma tia, mas você teve uma figura de mãe. E mãe é quase uma figura sagrada. Existem alguns lugares no Brasil, por exemplo, no Nordeste, que a mãe é uma figura sagrada. Eles têm até uma brincadeira chamada manhã, já viu? Pai em um, né? Mas a manhã é um negócio quase idolatrado em alguns lugares do Brasil. Então, a mãe, ela é aquela figura que, para a gente, é uma coisa santa. E ninguém aqui quer ter uma mãe que está de lacerada. Mas muitos tiveram e muitos não se tocaram. E eu quero terminar de falar para vocês aqui sobre isso. É uma dor que eu tenho tido no meu coração. Eu tenho lutado, eu tenho orado, eu tenho buscado até apoio mesmo das pessoas, até mesmo no Brasil, da política no Brasil, para a gente fazer um movimento mesmo de mudança cultural. Se a gente conseguir trabalhar nas meninas a mudança, nós vamos ter famílias melhores no futuro. Por quê? Porque mulheres que se sentem valorizadas, o que elas fazem? Elas escolhem melhor o companheiro. Elas não aceitam a migalha para casar. Hoje, no Brasil, eu recebo muitos pedidos de conselho pela internet, muitos. E é muito comum uma pergunta, entre todas elas, tem uma pergunta comum, tem várias, mas essa é uma das que eu quero apresentar. Pastora, um homem está interessado em mim, ele é um homem bom, trabalhador, bem-sucedido, tem condição de ter uma família, tem condição de sustentar uma família e tal, mas eu não sinto nada por ele. Eu não sinto atração, eu achei... E elas me perguntam, devo orar para Deus, colocar sentimento no meu coração para um homem que eu não sinto nada? Elas têm essa dúvida porque elas acham que elas estão erradas de não gostar. E aí, tem alguns que chegam a um grau pior, né? E aí, o que eu respondo para essa pergunta? Eu digo, não, querida, você não precisa orar para Deus colocar. Deus, quando é de Deus um relacionamento, quando é uma coisa boa para você, vai fluir. A atração física é uma das coisas que flui tão naturalmente, você não precisa fazer força. se você precisar fazer força para ter atração física, o negócio é ruim mesmo. É uma coisa básica, entendeu? Não é uma coisa muito elevada, né? Então, algumas chegam a piorar, algumas me mandam a seguinte pergunta, pastora, eu estou em um relacionamento com um cara, não sei se eu termino, será que ele é o cara para eu casar? Como é que ele é, minha filha? Ele é drogado, viciado, ele me bate, bate na mãe, e ela tem dúvidas se ela deve ou não casar. Irmãos, ouçam, queridos, ouçam, por que uma pessoa, uma mulher, ouça, isso é sério, eu quero que vocês imaginem se vocês são pais. Isso pode acontecer com pai e com mãe, você pode ouvir sua filha falar isso, ouça, por que uma menina, uma jovem bonita, moça jovem, por que ela tem essa dúvida? Porque na cabeça dela, ela não tem o senso de valor, ela não acredita nela, a autoestima dela é destruída, ela não se vê como alguém valorizado, ela aceita a migarinha, é a cachorra que eu falei, come migarinha, come do chão, se você largar a comida no chão, o cachorrinho vem e come. Ela aceita a porcaria para ela, ela acha que pode ser de Deus, pode ser uma coisa boa para ela, por que? Porque ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de não sobrar ninguém para ela, tem medo de, eu vou ficar sem ninguém, e o meu trabalho tem sido nesse Brasil, mostrar para elas o seguinte, queridas, pode ser que esse rapaz se conserte, mas até ele se conserte, pode ser que ele tenha 10 anos, por que você tem que ser a pessoa escolhida para aguentar, suportar, apanhar, ser maltratada por 10 anos ao lado dele? Por que você não pode escolher um outro que já está pronto para você casar? Por que daqui a 10 anos vai ter alguma que vai estar pronta para casar com ele, que vai querer ele? Ele não vai ficar sozinho, pode ter certeza, tem que ser quem queira, mas por que a gente tem que fazer a caridade de ficar com pior? E eu tento ensinar para as moças isso no Brasil, e moças de 45 anos, eu encontro hoje moças com mais de 25, 35, 45 anos, solteiras, sofrendo, dilaceradas, e nós precisamos nos unir como um país que tem consciência disso. E eu sei que o meu papel aqui é falar sobre isso, para despertar em vocês que puderem fazer algo para unir comigo nesse sentido, a gente precisa lutar para mudar essa questão cultural do nosso país. nossa cultura de relacionamento é horrível, nossa cultura de relacionamento é uma cultura ou extremamente machista ou extremamente feminista, desequilibrada, e a mulher no Brasil está ocupando um espaço de objeto. Nossas festas culturais reforçam isso, os carnavais da vida aí, as mulheres estão se colocando nesse lugar para ter o amor que elas tanto querem do homem, elas acham que o olhar de desejo sexual de um homem é amor, e quando todos os homens que estão aqui sabem que não é. Agora, eu tenho lutar para ensinar isso para elas, querida, tem um homem que só quer te usar, se você também só quer usar ele, ok, faça a tua vida, as tuas escolhas. Agora, alguns querem ser felizes, querem ter uma família e não sabem como. Como mudar isso? Começa pelo valor, vamos começar a resgatar esse valor, começar a ensinar para as mulheres esse valor. Eu trabalho com família, não trabalho só com mulheres, mas eu tenho me focado, dentro do trabalho que eu tenho, a dedicar um tempo para as mulheres, porque eu entendi que se eu mudar a mulher, se você mudar a mulher, a gente muda o homem. Não é à toa que na boate aí do mundo, tem na porta uma plaquinha escrito assim, Mulheres Graça até Meia Noite, que foi feita uma pesquisa, que comprovou que um ambiente cheio de mulheres, não tem briga, os homens não brigam quando tem muita mulher, porque será, a mulher parece que tem o poder de neutralizar o humor do homem, uma coisa especial. E eu quero terminar falando sobre um ciclo, mesmo que eu percebi que ocorre nos relacionamentos, que se a gente conseguir mudar, a gente vai mudar esse ciclo, que é o seguinte, se os homens são criados por uma mulher ferida, uma mulher, porque uma mulher com autoestima destruída, ela vai se relacionando, vai se ferindo, vai se relacionando de novo, vai se ferindo, quanto mais velha ela vai ficando, menos valor ela vai tendo, para o mercado das cachorrices, entendeu? O que vai acontecendo? Ela vai ficando mais dilacerada, aí ela gera filhos. Quando ela tem um filho homem, é inconsciente, ela projeta no filho homem a amargura que ela tem com o homem, e ela gera nele um coração dilacerado, um menino, um rapazinho que cresce machucado, com ódio de mulher, tratando a mulher mal, porque ele é filho de uma mãe desajustada. Então, mulheres desajustadas não geram príncipes, príncipes, quando eu brinco, não é príncipe de história de Disney, não, é um homem de bom caráter, é um termo que a gente usa para falar que a gente é filho do rei, que a gente acredita nas escrituras, então nós somos príncipes e princesas do rei, herdeiros dele, ok. É uma expressão, ok? Mas, uma mulher desajustada não vai gerar um homem resolvido, um homem com uma cabeça estruturada, ela vai gerar um homem machucado, que não vai saber respeitar a mulher. É aquele ditado que a gente fala, bom filho, bom marido, entendeu? O cara trata bem a primeira mulher da vida dele, é a mãe dele. Ele vai tratar bem qualquer mulher, porque ele tem o senso do valor da mulher. E é a mãe que é responsável por isso. Todos os homens saem da barriga das mulheres, todas as mulheres também saem da barriga das mulheres. Há um poder na mão da mulher que não tem sido usado. E a mulher, ela mesma, tem que ter essa consciência, eu tenho lutado para fazer isso. Então, quando os homens são criados de forma inadequada, por mulheres que são feridas, eles crescem sem esse conhecimento de respeitar, sem saber como se relacionar, como tratar uma mulher. É muito comum hoje, os homens não sabem, a maioria não sabe como tratar uma mulher, ok. Eles crescem sem aprender nada sobre isso, que se tornam homens desajustados emocionalmente. Ao mesmo tempo, mulheres feridas se sentem atraídas por homens desajustados, porque a história vai se repetindo. E com esses homens desajustados, cada vez maior o problema, elas têm outros filhos, que geram, né, filhos que vão crescer dentro daquele lar, maus tratos, ela vai ver, o filho vai ver a mãe sendo maltratada, e a coisa vai aumentando. E esses rapazes, no futuro, também vão ser rapazes desajustados, que também vão se apaixonar por mulheres assim. E é um ciclo. Gente, não para. A gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a mudar isso. A começar em nós, e ensinar o máximo de pessoas possíveis. E se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos mudar o Brasil. A gente pode mudar o Brasil. Porque, por exemplo, se a nossa geração inteira entender isso, daqui a 10 anos, as meninas de 10 anos hoje, daqui a 10 anos, são as meninas que serão as jovens noivas, as futuras mães, entendeu? Se eu conseguir trabalhar isso hoje, com meninas de 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, no futuro, nós teremos daqui a 20 anos, um Brasil, onde os homens que nascem da barriga dessas mulheres são completamente diferentes. São homens de um caráter excelente. Os valores são diferentes. A gente precisa mudar isso. E se a gente não se esforçar como povo, como igreja, como nação, como sociedade, a gente não vai conseguir. Começa em nós, e da gente se expande. Ok? Em que nós possamos, entendeu? Eu vou falar para vocês uma coisa para finalizar. O homem, ele é a melhor pessoa para fazer esse trabalho. O homem é a melhor pessoa para falar desse respeito. Não é uma mulher a melhor pessoa para falar. Não sei se vocês perceberam que eu falei um pouco do lado masculino aqui. Porque poucas são as vezes que você vê uma mulher falar do lado do homem. Entendeu? A maioria das mulheres está falando do lado delas. Existem tantas revistas femininas. Você já viu as revistas? Tudo sobre o universo feminino. E revista masculina? Geralmente é revista de mulher pelada. Por que não tem, né? A revista masculina que não é de mulher pelada. Porque, eu vou falar por quê, a maioria das mulheres são egoístas. Elas querem ser satisfeitas, querem que o homem satisfaça minhas vontades. E isso é fruto de lados desajustados. Fruto de lados onde a mulher, ela cresce de um jeito que ela não tem amor pelo homem. Vocês estão entendendo isso? Isso é uma coisa muito séria. Nós temos que lutar. Se a gente não lutar para mudar a mulher, a gente não muda a família. Porque o homem e a mulher saem da barriga da mulher. É a mãe. O menino de dois anos, ele não quer papai. O menino de dois anos, ele caiu, ralou o joelhinho. Ele chora. Ele não quer papai. Ele não quer colinho de papai. Ele quer colinho de mamãe. Você pega o menino e machucou. Quando ele começa a chorar, o pai vai ver com o papai. Ele não quer da mãe. Ele quer mamãe. Porque a mãe, ela tem essa influência, tem uma certidade que ninguém vai tirar dela. É o poder que a mulher tem. E nós precisamos resgatar isso. Mostrar isso para as mulheres. O poder delas. Não anula a autoridade do homem. Não anula o sacerdócio do homem. Pelo contrário. A coisa que toda mulher saudável quer. Não existe nada. Nada melhor do que isso. Toda mulher quer o quê? Ser protegida. Ser cuidada. Pelo seu homem. Toda mulher quer isso. É o sonho de toda mulher. Ser protegida. Ser cuidada. Ser guardada. E a maioria dos homens não tem nem esse instinto de proteger. Hoje, são a maderna. Hoje, a gente vê o quê? O homem negociando com a mulher que eles vão casar. E que ela vai trabalhar para dividir as contas com ele. É a nossa cultura hoje. Pastor, você tem alguma coisa contra isso? Não, não, não. Eu só quero saber se quando ela ficar grávida, vai continuar a mesma coisa. Ou se ele vai entender que ele não pode ficar grávida no lugar dela para ela descansar o corpo. Porque os direitos iguais que a gente tanto lutou nos anos 60 e 70, o movimento feminista do mundo todo lutou pelos direitos iguais, deveria ter sido a luta pelos direitos independentes e diferentes de cada um. Porque nós não somos iguais, como é que a gente pode lutar por direitos iguais? O homem, ele não pode ficar grávida no lugar da mulher, amamentar no lugar da mulher. Ela dizer, amor, na próxima gravidez, você fica grávida, porque eu vou descansar um pouco o meu corpo. Não tem como. Então, na verdade, a mulher sempre vai ser fisicamente a parte mais frágil. E o homem tem que ter essa consciência. Nós precisamos lutar por isso. Muitas mulheres são amarguradas. Por quê? Porque elas casam, esperam encontrar proteção, encontram, sabe o que é? Exploração, abuso, sofrimento, maus tratos. Aí ela tem três filhos homens, ela desconta nos três meninos. Todo ótimo, ela tem marido. Forma três rapazes desajustados. E por aí vai. Ok? Então, vamos lutar. Ninguém melhor do que o homem para fazer isso. O homem pode ministrar a alma da mulher. O homem pode mostrar à mulher como ser tratada. O homem precisa investir nisso mais do que a mulher. Nós temos que lutar por isso. E que todos os homens que estão aqui, que estão nos assistindo, possam ter essa consciência da importância do seu papel em restaurar a autoestima da mulher. Que isso não venha só das mulheres. Que isso não seja um interesse só feminino. Mas que isso seja um interesse da família. Vamos lutar para mostrar para a mulher que ela não precisa andar nua. Que ela não precisa mostrar os seios. Que ela não precisa mostrar as curvas dela para ter valor. Que ela pode ser valorizada pela essência dela, pelo simples fato dela ser uma mulher. Ter um útero, poder gerar a vida. Isso é um grande valor que a mulher tem. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Obrigada. 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 É o crescimento da mulher com três, quatro filhos, um de cada pai. E aí, ela passa toda aquela raiva, toda a minha equipe, você falou, justamente, aí depois vem um filho que quer fazer alguma coisa, um do que o outro não. Ah, porque isso daí é coisa do teu pai. Sim, amargurada. É a coisa do mundo que eu trago. Então, eu só queria justamente que, no seu trabalho, se já houve, eu tenho muitos desses casos aqui em São Paulo, e realmente é uma coisa, às vezes, até difícil, como eu não sou da área, até de poder, no caso, explicar justamente para elas. Mas, muitas vezes, eu mostro justamente que não é. E o grande problema é que ela nunca, ela entende que, justamente, ali, a criança, ou no caso do adolescente, ele tem, já que ela, eu conheço, por exemplo, só terminando, três casos que, um, o menino, a mãe, também gosta muito, assim, desse tipo, que a Tata falou hoje, no caso do Rodrigo, que nós temos aqui em São Paulo também, mas ele vendo, no caso, tudo aquilo, do que a mãe tem que sair do que faz, ele não aceita, e ele entende o evangelho. Eu entendi o que você está falando. Só para quem não está te ouvindo, deixa eu explicar, porque também tem pessoal que não está... Ele está falando sobre uma mulher que tem filho com três, quatro homens diferentes, vamos supor, ela tem quatro filhos, ela tem um filho de cada pai, isso gera um conflito dentro de casa, aí ela maltrata os filhos, aí se é o problema do teu pai, se é o problema do teu pai, é o que eu estou falando, eu trabalho com isso também, mas isso seria solucionado. Nós podemos mudar isso no nosso país, se a gente investir na restauração da cultura sobre relacionamento. E essa restauração da cultura não tem outro caminho, ela começa pela restauração da autoestima da mulher. Não há como nós restaurarmos a cultura de relacionamento se nós, no Brasil, não restaurarmos o valor que a mulher tem que ter, porque a mulher no ato sexual, ela é que permite que o homem entre dentro do corpo dela. Tem uma passagem bíblica em Cantares 8.8, que eles falam de dois tipos de mulher, mulher muro e mulher porta. Muro é aquele que você não consegue passar e a porta é que se você passar, você passa. E aí eles estão falando sobre a mulher fácil e a mulher que é difícil. E eles falam que se você for um muro, nós vamos edificar sobre você um monumento de prata, mas se você for uma porta, nós vamos ter que te cercar com tábuas de cedro, porque você é fácil, nós vamos ter que te isolar. Então hoje eu tenho trabalhado com as mulheres mostrando para elas, querida, a mulher muro é a princesa, a mulher porta é a cachorra, é aquela que está reganhada, qualquer um entra, qualquer um pega, qualquer um faz. Isso é uma mudança cultural. Muitos homens não querem, eu recebo e-mails de homens dizendo assim, eu estou orando para você nunca vir na minha cidade. Eu recebo mensagens no meu Facebook de homens dizendo, eu te detesto, eu te odeio isso idiota. Por quê? Porque quando eu ensino isso, muitas mulheres chegam para o cara que ela está sendo explorada e elas falam o quê? Eu não quero mais que você me trate mal. E muitos homens odeiam porque eu ensinei isso para elas. Eles ficam com raiva, não, mas eu estava me dando bem, eu estava sugando ela, ela estava fazendo tudo o que eu queria, eu não estava dando nada em troca. E a vida não é assim, não é esse o princípio de Deus. Então nós precisamos lutar, por quê? Porque só uma mudança cultural, só a gente investindo em ensino sobre isso, entendeu? A gente vai mudar a mentalidade das meninas, das jovens, já desde pequenas, as mães precisam receber, porque elas vão ensinar para as filhas a escolher, ensinar para a mulher que ela não é obrigada a casar com a primeira coisa que aparecer na frente dela, porque ele é um homem, é uma coisa, né? Às vezes é um homem, tem homens maravilhosos, gente, tem homens, às vezes não tem nada, o cara não tem nenhuma estrutura, o cara é um homem humilde, mas ele tem um caráter, é um homem trabalhador, tem homens maravilhosos hoje que estão sofrendo, porque eles não encontram uma bênção para casar. O que tem de mulher cachorra, os próprios homens estão sofrendo, porque querem uma mulher fiel, leal, que nunca vai traí-lo, uma mulher que vai estar com ele mesmo na pobreza, que hoje a gente vê que muitos homens acreditam que a mulher quer só dinheiro, entendeu? E hoje, os próprios rapazes, eles pedem socorro, socorro, onde estão as princesas? Eu não aguento mais sofrer. Tudo isso nós vamos mudar, se nós, como povo, nos unirmos, como igreja, como sociedade, para mudar essa cultura. E o que eu acredito é o que eu tenho lutado, me esforçado. Eu encontrei, ajudo o vereador Eduardo, tem me fortalecido nesse sentido, me dando uma palavra mesmo, que ele vai, que ele crê, que ele vai me ajudar nesse sentido da gente fazer eventos, entrada franca, sem nenhum fim lucrativo, para fortalecer, para mudar essa questão. Eu tenho pedido isso, em minhas orações, e eu sei que Deus vai abrir portas em muitos lugares do Brasil. Não é fácil, mas nós vamos conseguir isso. Amém? Obrigado, pastora. Muito obrigado pela sua presença, enriqueceu muito. Se foi por falta de eventos gratuitos, sem cobrar, só já está no lugar certo, porque o FNASP não cobra absolutamente nada para realizar os seus eventos. Em contrapartida também, todos os nossos predatores são voluntários dessa causa, militantes, e a agenda já está pronta. Dia 11 estaremos, deputada Rosinha, da Defalca, a fazer um convite para a senhora, já faça agora, ao vivo e a cores. Deputada Rosinha, deputada federal, lá do nosso grande Estado. Bom dia, pastora, boa tarde, já. Prazer em conhecê-la pessoalmente, a gente te acompanha de longe. E quando vi a senhora entrar, quando o pastor anunciou, já disse, meu Deus, aí se essa mulher aceita o convite para ir para a lavoura, não precisa eu discutir isso também. Precisa de aprender que é da tristeza de Deus. E às vezes, como diz o ditado católico, santo de casa não faz milagre, e aí a pastora precisa ir à Lagoas, levar essa mensagem também. Porque a tua forma de se colocar desse jeito tão espontâneo, tenho certeza que tocou o coração de muita gente aqui, vai sentir, inclusive, empoderada de falar isso para outras mulheres e homens que precisam entender a mensagem de hoje. Então, eu vou deixar contigo o meu contato, faço aqui um apelo, não é nem um convite, um apelo, vamos para o Nacerió. Vamos fazer. A minha dificuldade tem sido, porque como o evento, eu recebi, como pastora, recebi uma direção espiritual de Deus para não cobrar. Muitas portas se fecharam no momento em que as pessoas viram. Esse trabalho teve o apoio da mídia secular. A mídia secular veio honrar esse trabalho, foi uma coisa que me surpreendeu, porque quando eu comecei com esse trabalho com as mulheres solteiras, eu comecei com o intuito de ensinar elas a prevenir, a escolher certo. Porque trabalhar com as casadas, eu não sou uma mulher casada. Então, é complicado. Eu, como uma pastora solteira, eu vivo em santidade, eu faço abstinência, eu sei que isso choca algumas pessoas, falar tão abertamente da minha vida particular assim, mas isso já está na televisão para todo mundo que quiser saber, então não tem problema. E eu gosto de falar disso, porque eu acho que o testemunho de vida particular, ele é o que a Bíblia chama de frutos. E pelos frutos conhecereis, não é o quanto Deus me usa, não. Porque Deus usa até a mula, meu bem. Deus usa criando, Deus usa qualquer um. Amor, é a vida particular que fala os frutos da vida de uma pessoa, entendeu? Então, na minha vida, que sou uma mulher solteira, é fundamental as pessoas saberem que quando eu saio daqui, não tem um homem, um ricardão me esperando, entendeu? São anos sem dar nenhum beijo na boca de um homem, eu sou uma mulher bem radical em relação a isso. Por quê? Porque eu tenho que ter uma postura, uma vida. Eu sou uma pastora, eu vou orar com as pessoas, eu não posso ter mãos sujas, eu tenho que estar em consagração espiritual. Eu sou bem radical em relação a isso. Por eu ser assim, muitas moças solteiras me procuram, pedindo conselho. E aí o trabalho nasceu para as solteiras de uma forma de prevenir. Até porque as casadas... Como que eu vou falar para casadas se eu não sou casada? Vai gerar uma polêmica, eu já sou perseguida por eu falar para as solteiras. Imagina eu falando para casadas, o problema que vai ser. Então, hoje eu tenho dedicado esse trabalho mais para as mulheres solteiras. Mas as portas não se abrem com facilidade como eu esperava. Por quê? Muitos querem lucrar com isso. E a minha cabeça, assim, é complicado. Eu não vou me vender de maneira nenhuma um trabalho que Deus me deu e falou para mim. Tem que ser de graça. Pastora, você passa dificuldade? Nem pergunta, senão você senta aqui e chora. É assim, porque graças a Deus, pelo menos a cara de rir que eu tenho. Glória a Deus. A realidade é muito difícil fazer uma obra, como eu faço, sem ter um espaço gratuito. Um espaço não pode ser ao ar livre, porque é um culto secreto. Porque as coisas que eu falo são tão fortes. Eu não falei nada aqui para você. São coisas muito fortes. E se tiver, por exemplo, um menininho de três anos, é um culto bem organizado. Não pode entrar garotos a partir de dois anos de idade. Eles não podem entrar. Porque o menino de três anos, quando eu começo a falar, olha como é a roupa da princesa. Olha como é a roupa da cachorra. Olha como é o comportamento da princesa. Olha como é o comportamento da cachorra. O menino de três anos, ele aprende, repete, chega em casa, aponta para o dedo para a amiguinha da irmã dele e fala, tu é cachorro. Ao invés de eu ser uma edificação para aquela família, eu vou me tornar uma pedra de tropeça um problema para aquela família. Eu não quero trazer problema, eu quero trazer bênção. Então, é um culto fechado. Eu não posso ter homens dentro daquele culto. Por quê? Porque no meio do culto, no meio da reunião, eu falo coisas sobre o universo íntimo das mulheres. Sobre o corpo das mulheres, coisas da intimidade da mulher. Se tem um homem, às vezes, solteiro, ele vai sonhar com os óbvios e ele está esboando na cabeça dele. É um problema. Então, é um culto difícil de se fazer. Não é um culto que dá para fazer, por exemplo, em um local livre, enquadra. Não dá para fazer em um local onde a equipe seja masculina. Então, eu tenho tido muita dificuldade. Porque os locais que eu encontro são cobrados. Então, eu estou em busca, o Ministério está em busca de patrocínio, de apoio. Eu tenho desejado fazer um projeto mesmo com as prefeituras, conseguir fazer nas cidades. Para a gente investir nisso como uma forma de resgate cultural. E me usar. Eu não quero ganhar nada. Eu sou uma pessoa bem doida mesmo. Não se assuste. Eu sou filha de quem eu sou. Não é à toa. Graças a Deus, meus pais eram muito liberais. As pessoas muito cabeça aberta. Então, eu herdei isso. Uma coisa boa. Eu realmente... Precisar é outro assunto. Eu não quero entrar em questão precisa. Não entra nesse assunto não. Vai ser ruim. Mas, eu não posso cobrar. Então, esse é um trabalho gratuito. Se você tiver lá um local fechado, tá? Com climatização. Porque a gente problema um lugar fechado e que começa todo mundo a derreter. A maquiagem vai parar no joelho. O horror. Entendeu? Então, tem toda uma questão legal de se fazer um local fechado que caiba pelo menos duas mil mulheres. Porque você vai imaginar eu fazendo esse trabalho em Maceió. São cinco mil mulheres na porta brigando, se degradando para entrar. Isso é uma coisa normal. Acontece da multidão ir. Porque as mulheres cristãs e não cristãs, todas as religiões, elas vão. Eu já tive a experiência de, no mesmo culto, ter 50% católicas, evangélicas, budistas, kardecistas, Hare Krishna, de tudo aparecer dentro do culto. Porque vida sentimental não tem religião. Elas querem ir. Entendeu? Se você tiver esse espaço, eis-me aqui para te servir. Uma equipe feminina que seja forte, porque já tivemos travestis tentando entrar. Tivemos homens vestidos de mulher tentando entrar. E temos também aquelas moças que têm desejo de sair do lesbianismo, mas que elas têm aquela postura de se vestir como homem. Isso é muito comum. Elas vão muito a esse culto. E temos que ter uma sabedoria. Porque elas parecem um rapazinho. Chega na porta. E a equipe toda tem que ser treinada. Porque não pode dizer, não, você não entra. Porque se ela é uma moça e ela é barrada como homem, ela se fere. Às vezes ela não é nem cristã. E para ela, nós somos a figura de Jesus. Então, se você barra ela, você fere ela. Então, há um treinamento que tem que ser feito com antecedência para pedir a identidade. Já tivemos casos de moças que eram um rapaz. Me dá sua identidade. Maria, não sei das quantas. Ok, pode entrar. E tem todo mundo morrendo de vergonha, mas tem que pedir. Porque pode ser um rapaz e pode atrapalhar o culto. Se você tiver esse espaço, minha irmã, eu estou muito feliz. Eu vou lá te servir com o maior prazer, de graça. Me use, eis-me aqui para ajudar. E quem tiver esse espaço, pode me chamar. Vamos fazer, vai ser maravilhoso. Amém, amém. Só para apresentar aqui, para que você conheça um pouco esse trabalho aqui. Se a gente fosse fazer um teste aqui, eu não conheço profundamente a plateia, mas eu sei que nós temos pessoas só na mesa que teríamos condição de oferecer isso. Mas aqui na plateia, quando vocês ouviram os critérios, o modelo, o formato do evento, que gostaria de ter a Sara Chico lá na sua igreja, na sua comunidade, na sua cidade, para fazer esse trabalho, do jeito que ela falou, levanta a mão aí para me ver. Sem cobrar, você vai correr atrás do patrocínio, você vai levar a Sara lá só para receber, e ainda vai dar uma oferta, não está cobrando, mas vai dar uma oferta. Amém, querido? Amém. Amém ou não? Aqui na mesa, Sara, nós temos aqui o pastor Ronaldo, que é o presidente da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil. Esse homem aqui, ele se relaciona com todos os presidentes do Brasil. Então, o Fenaspe, os nossos eventos, vai lhe oportunizar a abrir essa porta que talvez você esteja precisando. Então, aqui eu tenho certeza que essas pessoas que levantaram a mão, vai fazer. Vai fazer ou não vai, gente? Amém. Então, o formato do encontro da deputada, lá também, você vai se relacionar com todos os líderes denominacionais. Uma ida lá, você sai do estado com um minuto, 10, 15, 20 agendas. Então, eu tenho um critério para o nosso preso. O Marisa Rubio está aqui, uma psicóloga, conhecida, está no Brasil inteiro. Foi também assim que nós começamos, a Marisa. Prioridade da agenda da Marisa no Fenaspe. Então, quando nós temos evento, vem para o Fenaspe. Ela sai do estado já com, muito provavelmente, com uma agenda já fechada, vai voltar para ir na igreja, para ir na cidade, assim o Ministério de Bela cresce. E assim a da Marisa Alves, e assim todos os nossos líderes. Então, você é bem-vinda. Recebe o nosso convite. Eu tenho certeza que a sua ida da Lagoas vai ser frutífera. E nós temos essa agenda de dois estados, em média, por mês. Primeiro de maio, em Campo Grande, você vai conversar, no mínimo, com todas as denominações do estado de Mato Grosso do Sul. Então, assim, é uma porta aberta. Então, prepara a sua assessoria. Você sai daqui já, com toda a certeza, com a agenda pronta. Reserva dia 11, em Alagoas, dia 1º, Mato Grosso do Sul. Para falar com os líderes, e com certeza, aqui mesmo, você já vai ter a agenda. Amém? Para a glória de Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor. Obrigado. 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 De novo. Obrigado. De novo. De novo. Legenda Adriana Zanotto